Hoje o passado me acordou no meio da escada E hoje o dia, eu morro perto, eu chorei E uma vez a voz responde minha presença Como o seu sonho, o seu sonho, o seu sonho E a mensagem que eu gostei de minha voz Como o presente que ganhei do meu Senhor O grande ano, não sei nem por essa escada E o seu sonho, o seu sonho, o seu sonho E tem amor, o seu reino, o seu sonho E o seu sonho, o seu sonho, o seu sonho E o seu sonho, o seu sonho, o seu sonho E a mensagem que eu gostei E o seu sonho, o seu sonho E eu estou parando com essa minha cozinha E eu confesso que nem sei Pois o meu saco me agotou no meio da estrada O meu Deus, o que eu posso ver é que eu chorei E uma coisa você pode é ter que ser Tudo o meu passo, o meu canto é que eu vou E a missão é que cante minha voz Quando o meu Deus me chorei Quando o meu Deus me chorei Não, então não Não, então não Não, então não Não, então não Não, então não